Olha a Dengue chegando aí pessoal Chora, cavaco, bate o pano Você sabe o que é a Dengue Ela nunca vem sozinha Mas você sabe o que é a Dengue Ela nunca vem sozinha Traz seus amigos Chikungunya e Zika é uma tristicina Dores no corpo, mal está sem fim Sair dessa Zika mudando cena sim Dengue, Chikungunya e Zika Que triunfa tá prudido de Deus Perro a eles, a Egipte, um vilão tão cruel É preciso combater, não dá pra vacilar Eliminar os criadores, vamos nos conscientizar Juntos podemos fazer a diferença, acredite Para que essas histórias não se repitam É preciso agir, não desiste Se a febre alta chegar e dores no corpo se instalar Lanchas vermelhas aparecerem e a cabeça começar a latejar Nós exibimos de visitares em piedade Porra, para o posto de saúde Não se abrisque, não come nada por vontade É preciso combater, não dá pra vacilar Eliminar os criadores, vamos nos conscientizar Juntos podemos fazer a diferença, acredite Para que essas histórias não se repitam É preciso agir, não desiste Se a febre alta chegar e dores no corpo se instalar Lanchas vermelhas aparecerem e a cabeça começar a latejar Nós exibimos de visitarem, sem piedade Corra, para o posto de saúde Não se abrisque, não come nada por vontade É preciso combater, não dá pra vacilar Eliminar os criadores, vamos nos conscientizar Juntos podemos fazer a diferença, acredite Para que essas histórias não se repitam É preciso agir, não desiste Se a febre alta chegar e dores no corpo se instalar Lanchas vermelhas aparecerem e a cabeça começar a latejar Nós exibimos de visitarem, sem piedade Corra, para o posto de saúde Não se arrisque, não come nada por vontade É preciso combater, não dá pra vacilar Eliminar os criadores, vamos nos conscientizar